Bom, agora eu quero falar daquela que tá se achando a nova estrela do bem na hora. Aí você tá perguntando, quem é, quem é, quem é, quem é? Ah, demorou. Ah, demorou. Bom, já tem vinheta. Começa por aí. Já tentou mudar o nome do programa. Já tem loja patrocinando as roupas dela. Agora apareceu um salão de beleza aí, de graça. Falei, não, vem pra cá que a gente dá... Que que é isso? Tem até um puxadinho aqui no estúdio, que é onde ela fica. Você viu? Tá aí, a gente da corda é isso. Ela até que é legalzinha. Mas eu comentei com vocês que comecei a duvidar dessa história dela ser prima da Milene Pavorou do Ratinho. Ela fala que é. E a Pavorou gravou o vídeo revelando toda a verdade sobre a nossa Renata Demorou. E você vai saber agora. Solta aí! Oba, Hernandes! Oba, pessoal do programa Bem Na Hora! Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Pode ser? Pode ser? Segura um pouquinho. Desculpa interromper, é que a gente não tem tempo. A gente vai ter que ir pro intervalo agora. Mas eu volto pra resolver tudo isso. É rapidinho, já já nós vamos saber.